Olá, pessoal! Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de Ionquímico Digital, e agora com a aula 8.1 da unidade 8 de Misturas e Soluções da disciplina de Química Geral. Então, vamos falar sobre misturas e soluções. Então, inicialmente, vou falar sobre classificação de misturas e, rapidamente, sobre técnicas de separação. Depois, eu vou falar da concentração molar e vou abordar, por último, na aula 8.4, a diluição de soluções. Então, as misturas podem ser heterogêneas ou homogêneas. Então, aqui temos o exemplo de uma peça de granito, que é uma mistura de rochas, que são formadas por meio de erupções vulcânicas. Quando a lava solidifica, vários tipos de rochas ficam mescladas na mesma matriz. E há uma mistura heterogênea, porque nós podemos ver os vários componentes dela. As misturas têm propriedades que são de acordo com os seus constituintes. Diferentemente dos compostos, que têm apenas uma propriedade, sempre as misturas vão ter comportamentos que dependem das substâncias que as compõem. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma mistura homogênea. Por que é uma mistura homogênea? Porque nós temos uma substância líquida chamada solvente e alguma substância que consegue se dissolver no solvente chamada de soluto. Existem, no mínimo, duas substâncias aqui, o solvente e o soluto, mas nós só observamos uma fase líquida e não conseguimos dizer quem é soluto e quem é solvente. Então, por isso, isso aqui é uma solução homogênea. Já nesse segundo exemplo aqui, temos uma mistura heterogênea. Nós vemos duas fases. Pode ser água e óleo, por exemplo, ou pedras na água. É uma mistura heterogênea porque nós conseguimos ver os dois componentes, as duas fases diferentes, sólida e líquida, que existem na mistura. Aqui nós temos um outro tipo de mistura heterogênea, com três fases líquidas, com materiais de diferentes densidades, sempre de maior densidade, fica na parte inferior do frasco. E aqui é uma mistura heterogênea com quatro fases, sendo que três são líquidas e uma delas é sólida. As misturas diferem dos compostos da seguinte maneira. Os compostos podem ser preparados por técnicas físicas. As misturas, né? Os componentes da mistura podem ser separados... Desculpa, não é preparados, é separados por técnicas físicas. Eu posso peneirar, eu posso filtrar, eu posso destilar, eu posso fazer congelamento parcial, evaporação parcial. A composição na mistura é fixa e as propriedades estão relacionadas com as propriedades dos componentes. No composto, eles não podem ser separados por técnicas físicas, não tem como filtrar para separar uma molécula de álcool de outra, por exemplo. Cada composto tem uma composição variável. Um composto A tem uma composição diferente de um composto B. Então, a composição é variável de um composto para outro. Dentro do mesmo composto, a composição é fixa. E as propriedades não estão relacionadas com as de seus componentes. Um composto vai ter sempre a mesma propriedade. Mas, por exemplo, um composto que tenha carbono, hidrogênio e oxigênio vai ter propriedades diferentes do carbono, de hidrogênio e do oxigênio. Vai se comportar de uma forma completamente diferente. Então, a mistura homogênea, a mistura entre os componentes de solucos e solvente ocorre em nível microscópico. É impossível observarmos apenas com o olho nu ou com a ajuda de uma lupa. Já a mistura heterogênea, nós conseguimos, a olho nu, ver duas ou mais fases no sistema. As misturas heterogêneas também são chamadas de dispersões. São sistemas nos quais uma substância está disseminada na forma de pequenas partículas em uma segunda substância, que é o dispersante. E elas são classificadas de acordo com o diâmetro das partículas. Podem ser soluções verdadeiras, colóides ou suspensões. As soluções verdadeiras, o diâmetro médio das partículas dissolvidas está entre 0 e 1 nanômetro. As colóides, entre 1 e 1.000 nanômetros. Ou seja, 10⁻⁶ metros, micrômetros. E as suspensões, partículas acima de 1.000 nanômetros. Um exemplo de suspensão é a lama, que tem partículas de terra suspensas na água. E com o tempo podem se separar. Os colóides, embora tenham partículas bastante grandes, são menores que as suspensões, mas em geral eles são bastante estáveis e não se separam por decantação. Então, a matéria pode trocar de estado entre gás, líquido e sólido. E com isso, quando nós temos matéria que faz parte de misturas homogêneas, ou mesmo de heterogêneas, nós podemos usar técnicas físicas, como destilação, crioscopia, e outras para separação física de substâncias. E aí nós vamos separar as misturas em compostos e ou elementos. Separamos, por exemplo, água e óleo, ou água e álcool, nós vamos obter os compostos. E podemos separar os compostos com técnicas mais avançadas e obter os elementos que os compõem. É possível, por exemplo, por combustão, obter parte dos elementos que originalmente existiam antes da combustão. Em algumas misturas, as moléculas ou íons dos componentes estão tão bem dispersos que a composição é homogênea em toda a amostra, independente do seu tamanho. Essas são as chamadas misturas homogêneas. O melado é uma mistura homogênea de água e açúcar. As moléculas de açúcar estão tão misturadas com a água que não é possível identificar onde há água e onde há açúcar. As soluções, como eu falei antes, são formadas por solventes e solutos. Solvente é a substância que dissolve o soluto. O soluto é a substância que some quando em contato com o solvente. E o solvente fornece o estado físico final da solução. Por exemplo, uma mistura de água e açúcar. O solvente é a água porque está em maior quantidade e porque ele é líquido e faz com que o açúcar ou o sal vão para a fase aquosa. Geralmente, o solvente é a substância que está em maior quantidade, mas também precisa fornecer o estado físico final da solução. As soluções podem ser classificadas quanto a concentração, ou seja, a proporção entre o soluto e o solvente, e quanto a possibilidade de conduzir ou não corrente elétrica. Existem as soluções saturadas, quando o soluto se encontra na quantidade máxima que o solvente pode diluir. A diluída ou insaturada, quando está muito abaixo da concentração máxima. E a supersaturada, quando ele está acima da concentração máxima. Como isso é possível? A concentração varia com a temperatura. Então, se nós aquecermos o solvente e colocarmos uma quantidade de soluto para dissolver, em uma temperatura maior, o soluto dissolve. Mas pode ser que nós coloquemos uma quantidade tão elevada que, ao resfriar, ele fique acima da concentração adequada para aquela temperatura e continue ainda em solução. Isso é um experimento bem fácil de fazer em laboratório. E existem as soluções moleculares ou não eletrolíticas, aquelas cujas partículas são somente moléculas, não são íons, e por isso não conduzem corrente elétrica. Por exemplo, a sacarose ou açúcar em água. E as soluções iônicas ou eletrolíticas, que são aquelas que as partículas são íons ou moléculas iônicas, e por isso conseguem conduzir a corrente elétrica. Soluções de ácidos, bases e sais formam soluções do tipo eletrolítica. E isso encerra a aula 8.1. Agradeço a atenção de todos.